Chegando em São Roque de Minas, eu falei pra vocês que a gente ia acampar, mas não vai rolar porque choveu bastante, tá tudo bem molhado. E nós já estamos chegando na cidade seis e meia, mais ou menos. Então nós vamos ficar por aqui provavelmente, vamos ver o que a gente vai fazer, mas amanhã, aí sim, tem a parte alta da mesma cascada. Então deve ser lindo, a gente tá doido pra conhecer. Bom dia minha galera, depois de uma noite muito tranquila, nós unimos aqui em São Roque de Minas, na frente da pousada e agência de uns amigos. Nós vamos tomar café da manhã, dentro da pousada que ele nos convidou pra fazer o passeio. Tá um dia bem nublado, bem feio, mas nós vamos conhecer a parte alta da cascadanta que é linda demais. E enfim, vai ser uma paisagem muito bacana, sem dúvida vocês vão amar. Mas eu quero encontrar bichos, eu quero ver um lobo guará, que eu ainda não conheço. A gente viu o... 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 como que chama? O tamanduá? Mas eu quero ver um lobo guará. Mas é isso, vamos tomar um cafezinho, vamos mostrar o cafezinho da pousada pra vocês, beleza? A gente vai fazer o passeio lá pra parte alta da serra, em uma Toyota Bandeirantes, porque o motorhome claro não aguenta. Olha que belezinha. Não sai da mesa do café. Não sai da mesa do café. Ai, que absurdo, eu nem sou assim. Cara, café de pousada é bom demais, né? Muito. Ainda mais menina, né? Ela ia mandar um e-mail pra mim, pra eu... E aí? A CIDADE NO BRASIL Música E esse vlog é mais um oferecimento da Warren, a gente tem um lema aqui no Get Outside que a gente só fala de empresas que podem mudar a vida das pessoas e com a Warren não é muito diferente. A gente recebeu essa mensagem por e-mail e ficamos muito felizes e a gente resolveu trazer isso aqui para vocês também. Lá em 2017 eu comecei a investir com a Warren e mudou a minha vida realmente, a minha relação, o meu entendimento a respeito de investimentos. E se você está procurando isso também, de fazer a sua graninha render mais, você pode investir a partir de R$100. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais sobre a Warren e abrir a sua conta. Vamos voltar lá para o vlog. Olha, esse é o parque da Serra da Canastra. Ontem nós fizemos aqui essa parte baixa da Cascadanta e hoje a gente então deu essa volta toda. Estamos aqui em São Roque de Minas e vamos entrar por aqui para a portaria onde nós estamos exatamente agora. para fazer toda essa parte aqui até chegar na parte alta, na garagem de pedra e mais algumas coisas. Um dos pontos da Serra Alta é a nascente do... Um dos pontos da parte alta da Serra da Canastra é a nascente do Rio São Francisco, que não é uma nascente tipo o fervedor, onde você tem aquele ponto único borbulhando da terra, mas o solo todo da região que fica encharcado e vai brotando água. E aqui começa então o famoso Velho Chico, um dos principais rios do Brasil. até a Cascadanta e a Cascadanta é a Cascadanta. Música 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 Chegamos na parte alta, ontem vocês viram, a gente foi lá na parte baixo da Cascadanta E hoje depois de percorrer toda essa parte alta aqui do parque, muito lindo, ainda não vimos o lobo-guará Mas chegamos na parte alta e até para tomar um boi É muito doido pensar que todo esse volume de água se forma aqui em cima, né? Aqui é basicamente o começo do rio São Francisco E é uma área elevada, como vocês viram ontem lá de baixo Tudo se forma aqui em cima E começa a descer fazendo seu caminho até desembocar no oceano, né? Natureza é um barco de dois, viu? Música 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 Oi gente, eu sou a Duda E eu sou a namorada do Gabriel Não, e ela vai fazer direito Ela é maravilhosa, ela morre em passos E vai deixar todas as dicas De Capitólio do nosso Instagram Vai ter um roteirinho ali da Duda Pra gente colocar várias Cachoeiras legais pra vocês conhecerem Porque vale muito a pena Música E aqui vai então a queda Vai e tal Cai num poço aqui embaixo E logo depois então A queda toda Principal da Cascadão, porque a gente viu ontem lá de baixo Pra quem tiver apertado Como é o meu caso neste momento Tem uma estrutura de banheiro Bem legal aqui em cima Vou mostrar pra vocês Só o banheiro, né Meu número 1 Eu vou ficar sozinho com a minha privacidade Música Música Partindo daqui Lá pra baixo A queda tem 186 metros, né Como eu falei antes O que essa pessoa quer fazer? Dar um mergulho E o Ale também vai, gente Dar um mergulho correnteza abaixo O que vocês acham dessa ideia Música 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 Saindo de São Roque de Minas Passamos uns dias muito legais Aqui na Serra da Canastra Nós vamos Fazer algumas alterações No motorhome durante esse vlog E eu só tenho uma coisa pra dizer Música Música Música